Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Vou apresentar aqui para vocês o meu notebook de trabalho, é um Dell, e eu estou configurado com ele com o Dipping. Eu vou mostrar para vocês as ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia no Dipping 15.11. Então vamos lá, primeiro de tudo vamos ver aqui um pouquinho sobre o sistema. Deixa eu abrir aqui a configuração, informação, então 15.11, desktop Dipping, é um Corel i3, é um Dell Corel i3, está com 4 GB de RAM e tem um disco de 500 HD, um disco de 500, tá? Atualmente, com todas as aplicações, está utilizando cerca de 1 GB, 1 GB, então tem disponível ainda 2 GB, o sistema está bem rápido e está bem bacana. Então vou mostrar aqui um pouquinho do sistema. Eu coloquei esse wallpaper, vou deixar os links na descrição dos softwares que eu estou utilizando, porque como se trata de um notebook, às vezes você utiliza em ambientes mais claros, um wallpaper azul como esse, com essa cor bem clean, fica bacana quando a gente abre aqui o lançador do Linux Dipping, dá para ler com bastante claridade os ícones, dá bastante destaque aos ícones aqui. Bom, começando sobre os programas que eu utilizo. Em internet, eu utilizo o Google Chrome como navegador padrão. No Google Chrome eu tenho alguns aplicativos e eu utilizo ele sempre como padrão. Eu removi o Thunderbird, que vem por padrão no Linux Dipping. Se você não sabe nada sobre Linux Dipping, eu recomendo que você olhe os nossos outros vídeos aí no canal sobre o sistema, que eu falo sobre instalação de apps e tudo mais. E instalei o MailSpring, que eu já falei sobre ele aqui no canal também, na parte de e-mail com o Dipping. O MailSpring, ele é interessante, eu vou até abrir ele aqui, deixa eu abrir ele aqui, já está até aqui na página, na barra de tarefas, porque ele é interessante. Falando nisso, você coloca qualquer aplicativo na barra de tarefas, clicando com o botão direito, e escolhendo a opção enviar para a Dock. Por que ele é interessante, o MailSpring? Vou deixar aqui do lado do e-mail. Primeiro porque ele cria uma gavetinha aqui na Dock, então qualquer e-mail que eu receber, eu já automaticamente vou ter acesso a esse e-mail, né? Isso é bacana. E também a forma de trabalhar com ele, ó, fica aqui, então mesmo que depois eu feche, eu continuo trabalhando aqui e vendo os e-mails. Vamos abrir aqui a caixa de entrada. A forma com que eu trabalho também é bem bacana, porque, ó, você tem aqui os e-mails, ele está atualizando tudo, você, ele trabalha por colunas. Então eu tenho aqui, né, inboxes aqui, que seria a caixa de entrada, e-mails de saída. Eu tenho aqui o e-mail, a mensagem do e-mail, inclusive falando sobre todos os nossos cursos, o e-mail que eu disparei para algumas pessoas, por apenas R$ 99,00. E está aqui embaixo, aqui, olha, dá uma olhadinha aí, acessa o site certificaçãonet.br, vou até falar um pouquinho sobre o site, ó, certificaçãonet.br, está aqui o pacote, todos os cursos gravados do site, até dia 10 do 11, apenas R$ 99,00. Clica aí, e você vai ter uma descrição de todos os cursos que vão estar disponíveis para você, tá? Todos esses cursos aqui, apenas R$ 99,00. Só clicar aqui e obter o pacote. Você pode pagar com cartão de crédito, ou boleto bancário, ou pagar numa lotérica. R$ 99,00, bem barato, né? Beleza? E aqui, o contato de quem enviou esse e-mail para você. Então ele trabalha de uma forma bem interessante, tá? Eu vou aproveitar, eu acho que eu vou colocar uma assinatura aqui, se não me engano, eu não tenho uma assinatura. Deixa eu colocar uma assinatura aqui, assinatura. Ó, eu não tenho, está enviado como o meu Spring. Vamos colocar uma assinatura aqui. Juliano Ramos. Título. Instrutor. Linux. LPIC nível 2. Eu vou deixar o meu contato aqui do Facebook. Fechei ele sem querer. Acabei dando um alt F4 aqui. Nesse teclado, eu tô apanhando um pouquinho. Teclado do Dell. Tô me habituando, porque esse notebook, na verdade, é novo. Eu já tinha ele há algum tempo, mas ele ficou com a minha filha. E agora que eu tô utilizando ele novamente. Então, eu ainda tô apanhando um pouquinho do teclado. Vamos lá. Preferências. Assinatura. Instrutor. Deixa eu terminar de colocar aqui o meu endereço. Facebook.com Quem quiser me adicionar no Facebook também, não tem problema não, tá? Meu usuário do Facebook é Juliano Tux. Beleza. Não vou colocar nenhuma imagem por enquanto. Vou salvar aqui como padrão. Só colocar assinatura. E voltar aqui. Vou fechar aqui. Esse é o meu sistema de e-mail padrão que eu utilizo. Ele fica aqui na gavetinha. Qualquer e-mail que eu receber, eu já recebo o alerta. Eu vou sair aqui pra... Ficar utilizando a internet enquanto eu faço o vídeo com vocês. O TeamView, eu utilizo bastante no trabalho. O TeamView pra fazer as sessões. Acesso. Às vezes, no nosso trabalho, os nossos servidores são Linux. Só que o técnico que vai lá remotamente, ele só tem máquina com Windows. Então, acesso o TeamView pra acessar a rede local e acessar o Linux via SSH. O Skype. Eu utilizo o Skype. Eu utilizo o Slack, que é pra nossa comunidade. Inclusive, vou abrir aqui. Nós temos uma comunidade no Slack. Eu convido a todos vocês a participar. Então, já tem que mostrar aqui o link da nossa comunidade. Deixa eu abrir aqui o navegador. É BillSite. Certificaçõesnet.br E na página do site tem o link de convite pra você vir na nossa comunidade no Slack. Tudo que eu posto, já vem direto pra cá aqui. Só clicar aqui e se cadastrar. O interessante é que, como ele fica interativo com o dispositivo móvel, fica bem bacana. Eu sempre tô conectado lá, tá? Com a nossa comunidade gratuita aí de Linux e servidores. Então, conectando-se ao Slack. Deixa ele acessar. Aqui eu já mostro pra vocês aí. Como é bem interessante. E o Slack, eu instalei pela central de aplicativos do Linux Deepin. Tá disponível. Pela central. Então, eu não tive trabalho nenhum pra fazer essa instalação. Só fui lá na central de aplicativos e instalei. Tá? Vamos lá. Deixa ele conectar aqui. Minha conexão com a internet hoje tá... Tá bem lenta. Enquanto ele tem um ótimo dia de trabalho. Obrigado a seus amigos do Slack. Obrigado, comunidade do Slack aí. Pelo desejo do ótimo dia de trabalho, né? E aí, deixa ele carregar aqui. Ó, nós temos um canal público. Onde todas as notícias que eu vou publicando vai sendo aqui nesse grupo, nessa comunidade. Então, se você acessar, você vai ter acesso aí a tudo que a gente tá publicando na comunidade. Tá? Fica a dica aí pra vocês. Bem interessante aí a comunidade. Bom, deixa eu fechar aqui. Comunidade aqui do Slack. Telegram Desktop. Também tô utilizando aqui. Eu instalei através do... Da loja do Deepin também. Sem trabalho nenhum pra instalar. Então, aqui eu tenho os meus canais. Tem o nosso canal do Certificação Net.br também. Falando nisso, a dica pra vocês é entrar no nosso canal. Lá no site Certificação Net.br. Se você vir aqui, ó. Grupo no Telegram. Tem o link aí pro Grupo no Telegram. E aí nós temos o nosso canal também no Telegram. Eu instalei aqui o WhatsApp. Esse WhatsApp é pra funcionar o WhatsApp. Ele é um cliente não oficial, mas que tá disponível na loja do Deepin também. Então, também eu utilizo bastante. Principalmente no meu trabalho, que eu tenho contato com diversos técnicos remotos. E a gente tem suporte através do WhatsApp muitas das vezes. Então, eu utilizo bastante aí. Deixa ele carregar aqui. Então, as opções de tema e tudo mais. É bem interessante essa ferramenta. Hoje minha conexão tá bem lenta, na verdade. Deve ter muita gente aqui na minha residência utilizando o Wi-Fi. É final de semana, a sobrinha assistindo Netflix, a filha jogando no celular. Aí a conexão não fica muito boa aqui. Vai não ter problema não. Dá pra gente ir se virando aqui pra gravar o vídeo. Descendo aqui o Cadem Live. Cadem Live é pra fazer a edição pós-gravação dos meus vídeos. Então, depois que eu termino de gravar o vídeo, eu uso o Cadem Live. Nem consegui conectar aqui. Mas eu acho que o meu celular nem tá aqui próximo também. Por isso que eu não tive acesso. Deixa eu fechar aqui. E abrir aqui o Cadem Live. Cadem Live é pra fazer as edições de vídeo. Eu utilizo bastante essa ferramenta. Então, é bem simples, né? Você adiciona aqui o clipe, a imagem. E depois joga aqui na linha de tempo e renderiza. Então, é bem facinho de usar. O OBS, que é o software que eu tô utilizando nesse momento pra gravar vocês. Eu tô gravando vocês com o OBS. Acabei clicando ali no ícone pra abrir o tipo. Eu já falo dele. O reprodutor de vídeos, eu gosto do VLC. Porque ele já tem bastante codex, né? Então, já também instalei pela central de aplicativos. Eu uso o Gimp pra fazer algumas imagens pro canal. As imagens de capa, dos vídeos, eu uso o Gimp. Eu desinstalei o WPS Office, que vem junto com o Linux Dipping. E instalei o OnlyOffice. Também tem aí um vídeo no canal falando sobre o OnlyOffice. Se você pesquisar aí, Office pra Linux. E eu instalei o OnlyOffice. Por que eu instalei o OnlyOffice? Porque eu prefiro ele ao invés do WPS. Mas é uma questão de gosto pessoal mesmo. Eu acho que o trabalho com o Word. E que a gente tem bastante arquivo do Word mesmo. Da empresa. Eu consigo trabalhar melhor nesses arquivos nele. Do que no WPS. Mas isso é uma questão de gosto pessoal. Tá? Deixa ele carregando aqui. Vou me descendo aqui, vendo o que mais eu tenho aqui de aplicativos. Bom, o terminalzinho. Bom e velho terminal, que a gente sempre acaba utilizando o terminal, né? O monitor de sistema que eu deixo aqui pra monitorar o sistema. Ver algum processo de forma gráfica. Então, tá carregando aqui. Carregando o documento. Ele é um pouco lento pra carregar. Porque ele carrega algumas informações da web também. Durante o processo. Mas depois que uma vez que ele se inicializou. Aí o sistema funciona com fluidez. Não tive nenhum problema com ele. Bom, eu instalei também pela central de aplicativos o BlackBitch. Esse software BlackBitch. Ele seria semelhante ao Ccleaner. Que a gente tem no Windows. Pra fazer limpeza de cache. Então, você deve selecionar a operação. Eu vou selecionar aqui algumas operações. Que eu desejo aqui. Análise profunda. É, apt. Limpar a lista de pacotes. Histórico do Bash. Google Chrome. Tá? Então, algumas coisas aqui. Depois limpar. Ó. Algumas ele não vai dar permissão. E não vai fazer. Por quê? Porque aí você tem que entrar na versão do BlackBitch com root, ó. Aí vai pedir a senha de root aqui. E aí você consegue fazer. Como, por exemplo, limpar o cache do apt. Precisa ali ser root, ó. Pra fazer essa opção aqui. Tá? Ó. Vai limpar o cache do apt. Deixa ele ir trabalhando ali. Já fechei, mas ele vai resolver. Configuração do file. Eu uso o FW. Eu uso o FW. Eu não criei nenhuma regra específica. Porque esse computador é pra um notebook. Fim de desktop. Então, eu não criei nenhuma regra específica de file. Eu simplesmente coloquei pra iniciar. E recusei as entradas. Ou seja, as pessoas que estiverem tentando acesso à minha máquina, tá recusado. Mas a saída tá permitido. Tá permitido eu usar qualquer programa. O timeshift pra criar backup do sistema. Então, eu já tenho um backup agendado. Inclusive, do timeshift. Que ele tá em... Ele tá em... Em execução nesse momento. Por isso, até que tá um pouco lento. Deixa eu ver. Ele deve tá aqui. Ó. Ele tá aqui em execução. Ele pede pra mim selecionar quais diretórios que eu quero fazer o backup. Eu vou... Eu vou criar um backup aqui do meu root. Que é do meu sistema raiz. Vou dar um próximo aqui. Eu quero fazer o backup do meu sistema raiz. É... Eu vou fazer ele... A nível mensal. A nível semanal também pode ser. Então... Vai... Vai fazer backup do bar home juliano. E do bar home root. Deixa eu voltar aqui. SDA root. Beleza. Os diretórios pra mim fazer backup. E finalizar aqui. Pra começar a criar o backup. É só clicar aqui no botão criar. Pra ele criar o backup. Não vou fazer o backup agora não. Vou fechar. Mas time shift é bem interessante de se utilizar. Eu utilizo o Google Keep. Então o Google Keep é só instalar o... No... No app do Google. E... Que que é o Google Keep, né? Pra quem não se conhece. O Google Keep, quando você tá navegando no Google. Em alguns sites. Você clica aqui nesse ícone. Onde você instala. E você salva no Keep. Essa... Essa página. E aí depois você tem acesso. No Google Keep eu tenho no meu celular. E você tem acesso a esse site. Mais detalhes e informação. Do site. E a forma como você trabalha. Dá pra você criar lista. Fica bem interessante. Além disso eu tenho Trello. O Trello instalei via GitHub. Porque não tem a versão... É... Oficial. O Keep. Eu tenho um tema escuro. Uma experiência eu tive. Vamos ativar esse tema escuro. Eu não conhecia essa opção. Ó. Interessante pra ver. Aqui ó. Eu tenho todos os meus conteúdos. Né? Os cursos que eu tô fazendo. E tudo que eu vou salvando na internet. Aqui eu vou salvando aqui. Eu não gosto muito do tema escuro não. Eu gosto das coisas bem clean. Posso criar nota. E tudo mais. E o Trello que eu instalei via GitHub. O Trello eu utilizo pra... Fazer controle dos meus trabalhos na empresa. Eu tenho uma conta... Corporativa. Que eu utilizo. E também pra fim pessoal. Então pra criar lembete aí. Né? Eu utilizo o Trello. São quadros que a gente cria. Ele fala que não é uma versão compatível aqui. Mas não tem problema não. Funciona bem. Então por exemplo. O livro. Da LP. Que eu tô escrevendo. É um editor na casa do código. Aqui eu vou adicionando aqui. É o capítulo 7. O capítulo 7 era pra mim tá pronto com ele dia 19. E já hoje é dia 20. Não terminei ele. Eu vou até colocar uma marcação aqui. Alterar a data de entrega. Eu vou alterar a data de entrega pra hoje. Hoje eu termino ele. Então ainda tá em tempo. De eu terminar. Ele tava me dando um ajuste ali. Beleza? Então eu utilizo aí o Trello. Bom galera. Esses são praticamente os softwares que eu utilizo. Não deixem de aproveitar essa promoção de todos os nossos cursos. Gravados do site até dia 11 por R$99. E também temos no nosso site agora algumas opções de cursos gratuitos aí. Tá ok? Só acessar aí certificacionat.br. Mas essa promoção aqui tá muito boa. Aproveita que vocês vão ter acesso a todos os meus cursos. Ah professor, mas eu não posso acessar o curso agora. Não tem problema. O acesso é vitalício. Você pode comprar e fazer o curso depois. Todos os cursos tem certificado de conclusão. Que você pode entregar na sua universidade. Com uma hora complementar. E também colocar no currículo aí. Pra dar um upgrade no currículo. Beleza galera? É isso aí. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Fiquem com Deus.